Pessoal, Dia dos Pais 2021, né, desejar pra vocês um bom, feliz Dia dos Pais, tá pessoal? Aqui algumas ferramentas, pessoal, que foram do meu pai, do meu avô, né, todas essas belzerítimas aí foram do meu pai, do meu avô, as que eu adquiri são minhas, depois disso eu separei, né, tinha guardado lá, que também vai ser dos meus filhos, né, essas são algumas que eles me presentearam, né. Esse alicate e corneta foi do meu irmão, são ferramentas assim que tem um grande valor sentimental pra mim, tá pessoal? Algumas dessas foram roubadas, eu recuperei, outras, de onde eu comprei, do Museu da Ferramenta, me doou. Muitas dessas nem tem mais lá, tá? Vou até deixar o link aí, se vocês quiserem lá procurar alguma coisa no Museu da Ferramenta. Esse alicate também é muito importante pra mim, foi um presente de um amigo, já, 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 infelizmente não está mais aqui com a gente, um alicate de um grande eletricista, também vou passar pros meus filhos, pro meu neto, um alicate da marca Muller, Muller, alemão, muito bom alicate, trabalhou muito já e ainda está em perfeitas condições. Esse daqui também me roubaram, eu recuperei, vou deixar pro meu filho, um Belser, Belser alemão. Essas da Oslag, né pessoal? Vocês sabem que eu coleciono e gosto muito, né? São alicates assim, são os mais lindos que eu já vi. Os mais lindos que eu já vi. muito bem acabado, muito bons alicates. Recomendo, tá pessoal? Sempre que verem um aí comprem, porque são alicates sensacionais. é isso daí que eu vou eu vou deixar aí como herança. Sou uma pessoa humilde, né? Não tenho grandes posses. Uma casa, um carro velho, um pouco de sabedoria, e essas ferramentas aí que não são únicas, mas são raras. São muito raras. e a gente vai ver os mais. Tá bom. E aí 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 Aproveitando para fazer uma limpeza aqui Dia dos Pais 2021 Pessoal Forte abraço para vocês Uma singela homenagem a todos os pais Aos meus pais Aos meus avós Abraço pessoal E bom E feliz dia dos pais